O leite desnatado é produto confirmado na lista de compras de quem procura por alimentos com menores níveis de gordura e assim por uma alimentação mais saudável. Mas será que a gordura sempre faz mal? Um estudo realizado na Embrapa por este veterinário, sob orientação deste zootecnista e pesquisador, tem buscado mostrar que níveis maiores de óleo de girassol na alimentação do gado leiteiro aumentam as gorduras benéficas do leite. O nosso foco é nutrição animal, agregação de valor ao produto leite. Então a ideia é oferecer para a comunidade um produto com valor agregado na ótica do produtor e para a comunidade um produto, um alimento de melhor qualidade, não só do ponto de vista do valor nutritivo, mas também do efeito nutracêutico. Quer dizer, esse produto funcionar na prevenção de doenças do sistema cardiovascular, na prevenção da formação de neoplasias e da diabetes, por exemplo. O consenso entre os pesquisadores é suplementar as dietas dos bovinos com no máximo 7% de gordura como óleo de girassol. Mas Fábio superou estes limites e busca mostrar que maior volume de óleo pode resultar em maiores benefícios. E nós resolvemos ultrapassar essa barreira chegando até 11% de gordura na dieta de vagas leiteiras. E junto com isso, usar o óleo de girassol justamente por ter um perfil de ácido graxo diferenciado e tentando alterar o perfil de ácido graxo do leite como produto final. Os ácidos graxos, a tal da gordura boa, são passados para o leite. Com o estudo, foi possível aumentar em 300% os níveis do ácido linoleico conjugado, um tipo de ácido graxo também chamado de CLA, que apesar do nome estranho, traz vários benefícios. Ajuda o corpo a queimar gordura, pode diminuir o colesterol ruim e diminuir incidências de diabetes. A sociedade há anos atrás pensava muito em alimentos energéticos. Todo mundo lembra da criança gordinha como sinal de saúde. Passando essa fase, veio a fase da proteína, que se pensava muito em proteína como forma de qualidade de vida. Hoje não. Hoje a sociedade já pensa na alimentação como em cima daquela teoria de que você é aquilo que você come. Então, o alimento não é mais pensado somente com a sua função alimentar, simplesmente. E sim com a sua função dentro do ciclo da saúde, da vida. Para aumentar os níveis dessa gordura boa do leite, o óleo de girassol é misturado na ração dos bovinos, sendo fornecido três vezes ao dia. A ideia foi avaliar o quanto se pode aumentar nas quantidades de suplementação com óleo livre, com quais produtos e quais os reflexos disso no produto final. Porque já houve outros trabalhos que se fez também, utilizando, ao invés do óleo, utilizando grãos. Provavelmente seguir dentro dessa linha de trabalho, pensando em alimentos funcionais. Provavelmente... Provavelmente... Obrigado.